Com o intuito de diminuir as retenções dos alunos e de promover o sucesso nas disciplinas de português e matemática, o agrupamento candidatou-se ao projeto FENIX, com o apoio da CIM-AVE, Câmara Municipal de Guimarães e de algumas empresas. O projeto FENIX preconiza a ruptura com a ideia anacrónica de escola, com um tempo, um espaço e modos de ensino e aprendizagem únicos. Um projeto que se centra no aluno, na diferenciação dos ritmos de aprendizagem, na articulação e partilha de todos os intervenientes, professores titulares, professores FENIX, alunos e encarregados de educação. É feita uma flexibilização de conteúdos em função dos alunos, mas nunca esquecendo as competências essenciais para a conclusão dos diferentes ciclos de ensino. Os alunos são divididos pela turma-mãe e pelo ninho. Estes pequenos grupos trabalham diferentes níveis de conteúdos e estão organizados de forma a não sobrecarregarem o tempo letivo dos alunos, uma vez que existe simultaneidade de horário entre a turma FENIX e o ninho. Semanalmente, num tempo de 45 minutos, os alunos do ninho regressam à turma-mãe para interagirem com os colegas da turma, mediante a realização de desafios e trabalhos colaborativos, numa ótica de socialização alargada e de aferição de aprendizagens consolidadas. Os ninho poderão ser de desenvolvimento ou recuperação, com base na avaliação diagnóstica e na avaliação que é feita ao longo do ano letivo, e acolhem, temporariamente, os alunos que precisam de apoio mais intensivo, específico, individualizado. A ideia por trás do ninho é a realização de um trabalho mais específico para colmatar necessidades concretas, consolidando os conteúdos de um modo mais personalizado, diversificando e adequando quer as estratégias, quer os materiais para cada aluno. A utilização de vários instrumentos, tais como o quadro interativo, tablets, telemóvel, etc., são uma prática corrente nas aulas de matemática. Pretende-se que os alunos colmatem algumas dificuldades que persistem ao longo dos ciclos de ensino, desde os primeiros anos de estudo. A adesão dos alunos, o envolvimento dos docentes, a cooperação da família e da comunidade, na construção de melhor rendimento escolar, é essencial para o sucesso do projeto. Eu acho que ele contribui fundamentalmente a dois níveis para a recuperação e para a melhoria destes alunos no contexto da aprendizagem. A primeira delas tem a ver com o sentimento de auto-eficácia que estes alunos vão adquirindo pela primeira vez no seu percurso escolar, que os torna mais autoconfiantes e faz com que estes se sintam capazes de alcançar melhores resultados escolares. A outra dimensão tem a ver com o facto de se poder observar com este projeto uma alteração também ao nível do ajustamento do comportamento em contexto de sala de aula, uma vez que estes alunos que até agora se viram defrontados com percursos de insucesso, acabam neste momento por adquirir competências que lhes passam a sentir que podem concorrer com os restantes colegas da sala ao mesmo nível, sem terem necessidade de se evidenciar de formas diferenciadas relativamente àquilo que acontece em contexto da sala de aula. A escola que o Projeto Fénix preconiza é uma escola bem-sucedida, onde os seus atores têm condições para se sentirem mais bem-sucedidos, mais realizados profissionalmente, mais implicados e, sobretudo, onde consigam amar o que fazem. Uma escola mais educativamente-sucedida é, certamente, uma escola mais feliz. A forma de ele ir mais além, quando a turma se divide, portanto, para a outra turma, que é o Ninho, porque ele pode ir mais além com este projeto, porque ele não gosta de estar parado. As duas alunas Fénix do Ninho estão a melhorar e que as notas da turma mãe estão a melhorar. A grande diferença da atitude dos alunos do Ninho é que vêm mais confiantes, têm mais autonomia, participam igualmente em todas as tarefas da aula. Eu tenho uma turma inteira a trabalhar e penso que, no final do ano, muitos alunos vão deixar de pôr a matemática de parte. A turma, tanto a turma Ninho como a turma mãe, têm apresentado os bons resultados, as notas estão a subir e isso é muito bom. Já não venho para a escola com aquele intuito de, ah, vim para a escola é mais um dia, tenho que ficar aqui mais oito horas, tenho que estar aqui a ouvir as mesmas coisas e agora não, é diferente. Tchau.